Larissa Gomes O que eu sinto Falta Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Que qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Aí só vai dar valor quando eu for embora Essa história eu já conheço Vem com Larissa Gomes Cê vem dar seu show E eu não vou bater palma Ironicamente cê vai sentir o que eu sinto Falta Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no barco Mais um pouco caso com o nosso caso Que qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca 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 Qualquer hora eu chuto o pau da barraca